A praça ficava em frente da escola e todos os alunos adoravam sem dar lado. Mas tinha um problema, a placa de rígido não era respeitada. E com o tempo, a praça foi ficando toda poluída. Foi até que o pessoal que foi chamado pela escola viu três alunos jogando o lixo no chão. Então eles disseram... Eu não jogava o lixo no chão. Mas o que tá dando pra isso? É que nós não sabemos o que vai ter chegado lá. Será que é só o pessoal que tá ensinando? Claro, é fácil. A amarela é metral, a vermelha é baixo. A verde é rígido, a azul é a vela, a marrom é o círculo. Vamos fazer a lida pra estar com a mão de casa. As meninas procuraram uma para a outra, até que uma delas chegue para a outra e diz. Foi eu, que foi o pessoal da palestra? Será que vocês estão indo a ficar? Não sei. A turma toda se juntou para resolver. A turma toda se juntou para resolver. Olha lá, os temas. Não podemos ajudar elas. Já sei, vamos pedir ao pessoal não jogá-lo no chão. Mas que tal uma paródia? E toda a turma foram até o quarto da escola para cantar a paródia. Eu só queria pedir a vocês que já confiassem a gente nas palmas. Um, dois, três e... A pedra eu começou a assistir. Um, dois, três e... A pedra eu começou a assistir. Bem-vindos, bem-vindos, assim vocês se matam Recifre essas garrafas juntas também Pessoal, pessoal, tirar o vestido de chamão Ninguém aguenta mais por essa poluição Aqui no Palme Azul, tudo era tão bonito Agora não é mais por causa de né do lixo Na-na-na, ne-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na, por onde nós andamos Nós só se encontremos no lixo A gente se um nada mais Émos o sacra do apoio Aplausos Aplausos Bota na lixeira Para dar um bom exemplo Olhe! 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 Olhe!